Tá tudo bem, tudo tranquilo, valeu a pena, valeu a pena começar de novo na academia. Afinal de contas, final de ano tá chegando, não tem problema uma canela doendo, as costas doloridas, não tem problema. É dificuldade pra chegar em casa, normal, isso é pra mim pagar, porque eu tenho comido demais durante o ano inteiro de 2021. Então, o novo ano tá chegando e eu tenho que chegar uma nova mulher. Ano de 2022, eu vou ser outra, finadinha, bonitinha, tudo bem, tranquilo. Só tô com algumas costelas doendo, tá doendo aqui, tá doendo ali, só um tiquinho, tá tranquilo, não tem problema. Postura sempre, sempre, eu tenho que ter postura. E assim eu vou continuar, foco, foco e foco. Vou treinar, vou treinar e vou treinar. Eu sei que, eu poderia deixar meu corpo na academia e só buscar quando tiver pronto. Mas, não vai ter jeito. Eu vou ter que ir pra academia todos os dias. Todos os dias. Todo sacrifício é válido. Vale muito a pena. Se você quer uma coisa, corre atrás. E eu vou correr atrás. Eu vou ficar fit me. Pode escrever isso. Aí eu vou.